Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao UFMT Portas Abertas. Agora daremos início à palestra Redemoinhos da Informação, Revista Ventos e Pesquisa em Jornalismo, com o professor Jorge Arlão. Olá, professor. Pode se apresentar. A palestra está iniciada. Boa noite a todos os participantes da UFMT de Portas Abertas. É uma grande participação conversar com todos vocês, especialmente essa juventude que está aí na expectativa de ingressar na universidade e saber fazer suas melhores escolhas quanto aos rumos a seguir na vida, na profissão, e passar pela universidade é fundamental. Então, eu sou o professor Jorge Arlão Oliveira Pereira, do curso de Jornalismo do Campus Universitário do Araguaia e trabalho, basicamente, gostaria de destacar neste encontro, são duas atividades que eu coordeno, que é o projeto de pesquisa Jornalismo, Comunicação e Democracia e também a revista Ventos, que é uma produção laboratorial que a gente realiza dentro das disciplinas, provavelmente um futuro projeto de extensão à revista. Então, são questões bastante importantes para nós professores e para mim em particular, porque vai reunir duas atividades que eu tenho muita ligação, até devido ao meu perfil. Eu tenho um perfil misto entre teórico e prático, uma hora estou na teoria, outra hora estou na prática, portanto, aqui, o projeto de pesquisa Jornalismo, Comunicação e Democracia ressalta a minha característica conceitual, teórica. E a outra atividade, a revista Ventos, ressalta exatamente esta parte prática de realizar reportagens, porque eu, antes de ser professor, eu atuei nos meios de comunicação, como repórter. Então, tenho esse contato com o dia a dia das redações, com a produção da reportagem, e os dois campos me atraem muito. Então, nós temos aqui, nesse trabalho com a universidade, equipes. No projeto de pesquisa, a gente tem 10 estudantes que participam do projeto de pesquisa. Então, nós temos duas estudantes aqui, a Larissa e a Rabesh, que elas vão falar um pouco, explicar o que é essa atividade, esta atividade de pesquisa. E, na sequência, outros dois estudantes, o Frank e a Emanuela, vão explicar esta produção laboratorial, a revista Ventos. A revista Ventos, ela ainda não foi ao ar, ela vem sendo trabalhada há algum tempo, mas não tinha chegado ainda a época da publicação. Agora, nós nos encontramos exatamente no momento da diagramação. Nós até vamos mostrar aqui uma prévia da diagramação, pode mudar, tem ali até uma noção de capa, mas pode mudar. A diagramação também, em termos gerais, está seguindo o rumo, mas pode mudar. Então, estão pegando a questão em andamento. Fizemos todo o trabalho de elaboração, de pautas, de editorias, que vai ser bem explicado aqui como foi, as reportagens a campo, a produção. Porém, a diagramação está no meio do caminho. Nós vamos colocar aqui, apenas como ilustração, mas, na verdade, o mais importante hoje, que nós podemos falar tanto de um como de outro, é o seu processo, como se organiza o seu processo, a importância de um projeto de pesquisa e também, por outro lado, de uma produção laboratorial reunindo teoria e prática no jornalismo. Eu vou compartilhar rapidamente uma tela só para vocês verem. Imagino que vocês estão visualizando. Esta apresentação aqui mostra como é a logomarca do projeto de pesquisa e que tem o slogan Redemoinhos da Informação, que fala do objetivo desse projeto, que é exatamente pesquisar os fundamentos do jornalismo e compará-lo com a prática. Nós temos, então, uma série de projetos, subprojetos pensados, e esse projeto está no seu segundo ano, tem mais dois anos pela frente, e com o potencial de se renovar, porque tem muita coisa para pesquisar. É a gente verificar como o jornalismo se dá na prática. O jornalismo tem princípios, tem os seus fundamentos, tem as suas orientações, tem a sua história, muito bem constituída. No entanto, quando vemos os meios de comunicação, nós vemos jornalismos das mais variadas ordens, diferentes jornalismos, e às vezes a gente fica preocupado. Este jornalismo aqui, desse meio de comunicação, está cumprindo bem o papel do jornalismo? Até que ponto? Como? E este outro está cumprindo bem? Podemos ter aqueles que cumprem bem, e aqueles que não cumprem bem? Por que essa diferença, se os princípios são os mesmos? O problema está nos princípios jornalísticos, ou o problema está na sua prática? Então, o projeto de pesquisa vai fazer várias pesquisas, para tentar observar em diferentes realidades, meios de comunicação, de grande porte, de médio porte, pequeno porte, meios alternativos, realidade nacional, realidade local, regional, para ver o que acontece com estas práticas jornalísticas diante do seu princípio, do seu fundamento, do seu discurso. É o que está em jogo, certo? E depois, só para... Depois eu mostro na abertura da revista, eu mostro também ali um apanhado geral, uma imagem da revista. Agora, é isso. Apenas gostaria de mostrar, vejam o slogan, Redemões da Informação, está aqui no projeto de pesquisa. Agora, vejam também aqui na revista, o slogan da revista, vejam lá, a revista Aventos, e o slogan é Redemões da Informação também. Então, por isso que está lá Redemões da Informação vinculando, no título do nosso trabalho, vinculando a revista Aventos e o projeto de pesquisa. O slogan é o mesmo, porque exatamente tenta expressar um pouco, até da minha história acadêmica, como professor que coordena esses dois trabalhos. Redemões da Informação me parece um slogan adequado, assim, para os atuais tempos, em que a informação circula em grande velocidade, em grande quantidade, e nem sempre produzindo boa informação. Seguidamente, nos últimos tempos, contraditoriamente, tem produzido desinformação. É nesse jogo, então, que se dá a pesquisa. Por isso, então, agora, eu passo para a Rabeche e para a Larissa, que elas têm uma apresentação para vocês, para orientar como se dá esse trabalho de pesquisa. Então, Rabeche e Larissa, com vocês. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui podendo falar sobre a nossa experiência com o projeto de pesquisa, nossa experiência na universidade. O projeto de pesquisa, a gente deu início ao projeto de pesquisa logo no início também do curso, né? No segundo semestre do curso de jornalismo, a gente teve o convite do professor Jorge para estar fazendo parte do projeto. E eu acho que é muito importante ter esse contato logo no início, porque a gente entra ali na universidade, né? Algo que até então parece ser desconhecido ali. As pessoas, às vezes, podem se sentir seguras, achando que... Ah, mas projeto de pesquisa, como se fosse algo... Como se fosse um bicho de sete cabeças e não é. É algo muito importante, mas também não é algo muito distante da nossa realidade e que tem muita importância tanto para a sociedade quanto para a nossa caminhada acadêmica, o estudante, né? Que a gente aprende muito. Então, o nosso contato com o projeto de pesquisa se deu no segundo semestre, né? Tínhamos alguns colegas veteranos que faziam parte também, mas em grande maioria eram colegas da mesma turma, né? Segundo semestre de jornalismo. Nós temos como objetivo no projeto de pesquisa, como o professor já citou, é analisar algumas entrevistas, né? Sabatinas, principalmente do período eleitoral de 2018. E dentro dessas entrevistas, dessas sabatinas, podemos identificar se há ou não a prevalência ali do papel jornalístico, né? Da função do jornalista, que é a questão tanto deontológica, ética, a questão de estar ali levando uma boa informação, uma informação de qualidade para as pessoas, né? O papel do jornalista está sendo ou não cumprido? Qual a forma que ele está sendo cumprido? Da melhor forma ou de uma forma um pouco prejudicial, né? Então, a gente tem que tentar analisar isso. O nosso objeto de pesquisa atualmente, que a gente está analisando, são as entrevistas das eleições de 2018 feitas pelo Jornal Nacional, né? Por que o Jornal Nacional? Porque o Jornal Nacional é um jornal que é muito tradicional aqui no Brasil. Ele é um jornal que tem um grande alcance pela emissora a qual ele se encontra, né? A Rede Globo. Então, ele, por ter essas características, a gente resolveu analisar a forma como essas sabatinas foram feitas. E, dentro disso, identificar se estão sendo ou não cumpridos os papéis jornalísticos, né? E, agora, falando um pouco mais sobre a questão pessoal no projeto de pesquisa, falando mais sobre mim, eu, quando entrei na universidade, não tinha tanta essa visão e importância de... não via tanto o quão importante é a política no nosso dia a dia e, também, como futura jornalista, o quanto isso significa. porque, sabendo da importância de se discutir política, a importância de se discutir temas relevantes para a sociedade, isso enriquece, me enriquece como estudante, enriquece também os meus colegas, né? E, dentro do projeto, a gente encontra outras vivências, a gente encontra... a gente aprende, tem novas experiências, né? O que nos faz melhorar e evoluir como um bom profissional na área, né? E, também, nos faz ter, digamos, olhar novos caminhos, novos horizontes dentro da nossa profissão. Coisas que, no futuro, a gente pode estar acrescentando tanto para a sociedade quanto dentro do nosso curso, para as pessoas que virão depois de nós, né? Então, eu acho muito importante isso. Por isso, a importância das pesquisas, porque, quando você se aproxima do seu objeto, você vê o quão amplo ele é. Porque, quando você está vendo de longe, ele parece grande, mas, quando você se aproxima, ele se torna maior ainda. Então, eu acho muito importante isso. Agora, eu passo a palavra para a minha colega, Larissa. Boa noite. Está dando para me escutar? Acho que sim. Eu sou a Larissa, como a Raveste já avisou. E a parte que eu vou falar, assim, da pesquisa é a parte mais pessoal, né? Digamos assim. O professor, ele introduziu bem a respeito do que é uma pesquisa, né? E, principalmente, uma pesquisa na área da... Na nossa área, que é uma área de imunidades, a área da comunicação. E, durante todo esse processo, nós, eu e a Raveste, nós estamos desde o início nessa pesquisa. Então, a gente iniciou na universidade em 2018. e logo nós já fomos chamadas para participar desse projeto de pesquisa, que era um projeto novo até então. E, como a Raveste citou, fazer política era uma coisa que, para a gente, não era uma coisa que chamava tanto a atenção. E, ao longo do tempo, pesquisando, tendo uma demanda de informações e contribuindo para esse diálogo, eu acho que o nosso leque de abertura tanto intelectual e, principalmente, política, ele mudou muito, né? Agora, a gente já está há quase três anos pesquisando já e, com certeza, as pessoas que entraram antes no Redemoins da Informação não são as pessoas que estão aqui falando agora, né? Por exemplo, eu e Raveste. E, no jornalismo, uma das coisas que a gente sempre pauta é o quão importante é você saber informar para transformar a sociedade, né? E a política é isso. A política, ela é um pilar principal da sociedade. Nós somos seres políticos, né? Mas, aí, tem também uma questão que, quando você entra na universidade, você abre seu leque, igual falei, intelectual e acadêmico e tudo mais. E uma das coisas que bate muito de frente é como conseguir prosseguir numa pesquisa. Porque, aqui, hoje, a gente está falando sobre a universidade de portas abertas, uma universidade que acolhe as pessoas. Mas, aí, a gente também não pode se esquecer, eu, principalmente, como aluna, não posso deixar de falar o quão há complicações em se fazer uma pesquisa na área de humanidades, né? O quanto falta recurso, o quanto nos sabotam. e eu acho que, hoje em dia, continuar pesquisando e ser um pesquisador também é um ato de resistência, né? Nós somos atos de resistência. E, pra mim, como estudante de jornalismo, estar pesquisando e estar nesse campo de pesquisa político é muito importante. porque nós também somos seres sociais, os jornalistas, né? Os futuros jornalistas. E saber um pouco sobre isso talvez seja até mesmo uma obrigação que nós temos, né? Diante da sociedade, uma obrigação de eu saber o que eu estou falando. E, ao longo dos slides, dá pra perceber um pouco, né? Sobre apresentações que nós tivemos quando ainda era presencialmente, né? E também fazer pesquisa durante o EAD é uma coisa muito complicada. E é basicamente isso que eu quero falar e agora eu passo a palavra de novo pra Rabel. É exatamente isso. A gente vê a importância que é se investir na educação, investir em projetos de pesquisa e é muito importante. Os projetos de pesquisa, eles ajudam a gente a evoluir dentro da da academia e também ajudam a gente a ter uma visão mais ampla de como que funciona a sociedade, né? Principalmente, como a minha colega falou, na área de humanas, as ciências humanas. Porque a gente está em sociedade todo o tempo, não tem como a gente se excluir completamente da sociedade, a gente vive isso, a nossa vivência. Então, quando você compreende de como funciona a democracia, como funciona essa questão de diferentes opiniões, diferentes visões, e você consegue trazer isso pra dentro de um projeto de pesquisa, pra dentro da universidade e consegue transformar isso e consegue ultrapassar as barreiras da universidade, isso é transformador. e eu sinto muito orgulho de fazer parte do projeto de pesquisa desde o início, sinto muito orgulho dos meus colegas, de acompanhar o crescimento deles e o meu crescimento, e eu acredito que é muito bom e é muito importante, é uma experiência muito válida, assim que você entrar na universidade, você faça um curso que te agrada, que você se identifique e tente se inserir em projetos de pesquisa, projetos de extensão, projetos, produções laboratoriais, quanto mais envolvido você se encontra dentro da universidade, você percebe o quão amplo é os caminhos pra você seguir e as oportunidades que você pode estar tendo, além de você conhecer outras pessoas que têm outras visões e você poder transformar tanto a sua vida quanto a vida do outro através do seu trabalho dentro da universidade, porque eu acho que é muito importante isso, a gente pensa em primeiro lugar a questão humana, a democracia vai muito nisso, eu pensar também no meu próximo ali, na opinião dele, respeitar a opinião dele, respeitar o posicionamento dele, mas também pensar, formar seres pensantes, que eu acho que é o grande objetivo da universidade. Quer falar mais alguma coisa, Larissa? Eu acho que é isso, né? A gente está aqui como universitárias passando informações e meio que tentando ajudar futuros universitários, né? E a gente tem uma paixão pelo nosso curso, então pra gente é meio até fácil um pouco falar sobre o fazer jornalismo, fácil no sentido porque nós gostamos, né? Mas fazer jornalismo não é nada fácil, principalmente, igual a Rabete falou, na democracia que nós estamos atualmente, no momento em que as universidades federais, universidades públicas estão constantemente sendo sucateadas, que a gente está constantemente sendo atacados, então, estar aqui falando sobre isso é um motivo até mesmo de força, né? De resistência e principalmente como eu já tinha falado antes, a respeito da política, Do se fazer político, porque querendo ou não, mesmo que muita gente ache que não gosta de política, ela está presente nos mínimos detalhes da sociedade e uma das coisas principais da pesquisa que eu sempre falo, inclusive eu e a Rabete temos muito esse pensamento, é que ela não pode ficar nichada somente à universidade, nós temos que exportar essa pesquisa, temos que exportar para a sociedade e o jornalismo é isso, é uma exportação de informações, então, estar hoje aqui falando para pessoas a importância de se fazer uma pesquisa, o que é uma pesquisa e principalmente na nossa área, eu vejo como um super bônus assim e eu finalizo a minha fala assim, espero que as pessoas tenham um interesse maior sobre pesquisar política e ver que não é um bicho de sete cabeças que duas meninas simples aqui uma menina do interior do Mato Grosso uma menina do interior de São Paulo das diferentes bolhas sociais a gente está conseguindo falar conseguindo estudar política e eu espero que isso seja um motor de transformação na vida de muitos estudantes que possam entrar no jornalismo da UFMT que é um curso muito bom e é isso obrigada pela participação quer dizer eu agradeço pela minha participação né e é isso também agradeço a participação o Ravés me ouve escuto sim é assim como eu tive uns problemas da internet aqui caiu duas vezes perderam um pouquinho a sequência da apresentação então eu posso colocar ao menos para você recuperar lendo só lendo agora porque vocês já explicaram amarrando melhor o que vocês desenvolveram e por causa desse problema técnico não ficou ajustado a fala de vocês com a imagem você podia fazer uma leitura na sequência para amarrar com o que vocês falaram com o que eu falei também então slide por slide por favor o senhor quer que a gente leia? apenas a leitura simples porque a explicação foi dada só para dar a noção de conjunto já que tivemos algum problema técnico ok pode ler está vendo ou não? não não estou vendo não está vendo? não aparei um pouquinho então mas eu acho que apareceu depois já vai lá ok acho que agora você está vendo então a gente falou sobre o início da pesquisa a gente falou também a nossa aproximação com o objeto da pesquisa a nossa relação pessoal e em grupo que foram as nossas vivências e o nosso aprendizado pessoal pode passar a gente falou também a importância de se fazer pesquisa nas áreas das ciências humanas no Brasil os empecilhos que muitas vezes a gente encontra para poder realizar essas pesquisas na universidade a falta de investimento pode passar professor falando sobre o nosso estudo ser voltado para observar o valor dos fundamentos do jornalismo mediante as práticas dos meios de informação e também o valor do jornalismo para a sociedade o que ele pretende fazer com isso o que ele se pretende para a democracia pode pensar professor falar um pouco sobre a sociedade que tem o direito à informação correta e bem apurada o jornalismo oferece orientação para o cidadão pensar sobre temas relevantes economia política meio ambiente educação saúde segurança e outros que é o que a gente falou exatamente é importante formar seres pensantes pessoas que pensem que possam evoluir como sociedade como pessoa pode passar professor eu acho que esse é o último e foi sobre isso que a gente falou queria agradecer passa a palavra então agora passamos para a segunda parte do nosso trabalho que é a apresentação da revista ventos que temos os estudantes Frank e Emanuela e eu só coloco antes aqui por gentileza me confirme se está aparecendo está aparecendo aqui a logomarca e o banner da revista ventos para vocês está tudo certo? perfeito professor está correto então só só vou comentar rapidamente que a gente se preocupou em organizar também visualmente ter uma logomarca porque identifica o trabalho né então até fizemos uma apresentação com um banner numa numa semana científica desta forma aqui né que fala onde diz o que que é ela pretende ser uma expressão jornalística explica a razão do nome da revista ventos que tem toda uma razão de ser né aquela ideia de velocidade de informação de muita informação circulando e que verdadeiros redemunhos dificultam as pessoas se entenderem se situarem também as características principais da revista como cobertura jornalística da região do Araguaia pautas de relevância pública problematização da realidade social sobre diferentes aspectos diversidade de fontes bem eu não vou entrar em outros detalhes porque os próprios estudantes vão relatar a ideia é de que o Frank vai dar uma noção do processo de organização da disciplina da revista que foi dentro de duas disciplinas que foi da disciplina de edição cobertura jornalística e também na disciplina de jornalismo especializado duas turmas com seus estudantes trabalharam para essa revista certo então o Frank vai dar uma noção um pouco dessa estrutura desse processo do caminho geral das reportagens enquanto que a Emanuela vai procurar dar assim uma ideia mais concreta de uma das reportagens que foi ela mesmo que desenvolveu propôs e desenvolveu uma reportagem como se tivesse selecionado uma reportagem do conjunto de reportagens para ser um exemplo concreto daquilo que foi a proposta geral da revista Vempos em todo o seu processo de construção então passo nesse momento vou passar agora a palavra para o Frank e assim que o Frank precisar eu estou compartilhando aqui a a parte do conteúdo deixa eu ver se tem a outra essa aqui é de Emanuela né é essa aqui é de Emanuela desculpa do Frank é esta outra aqui bom fique à vontade Frank assim que você precisar que eu passe adiante alguma coisa eu estou aqui para fazer isso perfeito professor ok pessoal boa noite a todos meu nome é Frank Logrado eu já estou aí no último ano de jornalismo pela UFMT tendo o prazer aí de contribuir né de compartilhar um pouco dos nossos estudos da nossa experiência né da nossa da nossa integração enquanto corpo de centro de um corpo acadêmico aí tão poderoso digamos assim que é muito bom e prazeroso fazer disciplinas do curso de jornalismo eu fiquei incumbido em como cursi a disciplina edição e cobertura jornalística da qual o professor Jorge começou esse trabalho conosco né da construção da revista Ventos Redemoninhos da Informação e nessa construção né nessa criação eu vou pontuar é tentar pontuar de uma maneira bem sistemática bem sintetizadora como foi feita a construção né a criação da revista Ventos a gente começa pelas temáticas editoriais né aonde a gente fez foi feito né apesar de ter sido a distância né com essa questão toda da pandemia a gente conseguiu fazer encontros semanais onde a gente fez a construção e o modelo de plenária né então a gente foi debatido foi aberto é lógico sobre a coordenação do nosso editor-chefe né figurado pelo nosso querido professor Jorge né então essa construção ela foi muito aberta muito 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 dinâmica inclusive porque houve a participação de todos os alunos realmente na construção não foi uma coisa dirigida por um pequeno grupo ou direcionada por uma pessoa específica né os critérios principais né era que essa esse produto fosse dirigida a um público local esse foi o primeiro critério para a construção da revista né e a partir daí é a construção da revista se ateve a questão da diversificação de editorias né considerando o próprio processo inicial em forma de plenária né num debate aberto propiciou que a gente tivesse uma diversificação de editorias porque o o o o grande número de alunos né de esperança jornalista e futuros profissionais fizeram isso no processo democrático onde cada um pôde expor a sua voz né sua observação sua percepção de uma forma argumentativa né e foi onde realmente a seleção temática foi feita né Foi em um ambiente puro e totalmente democrático. Então, continuando a construção temática das editorias, a gente também, dialogando, entendeu que as editorias deveriam dialogar entre si. Essa conectividade entre as editorias, elas iam promover um desdobramento da notícia, fazer com que aquilo fosse conexo, concatenado. Então, aquilo faria com que, ao longo do processo de produção, até a chegada do produto final, a leitura do público, fizesse com que as editorias, com esse diálogo, com essa conectividade, fizessem com que o público pudesse realmente se aprofundar e realmente extrair daquele conteúdo tudo que pudesse ser feito da melhor forma possível, com a maior qualidade possível. A pluralidade no conteúdo da informação também foi algo muito, muito mesmo levar em conta durante os encontros. Por quê? Porque, a partir desse ponto, você começa a pensar na pauta e na diversidade das pautas e dos mais diversos interesses. Quando você começa a pensar na pauta, você pensa no público. Então, você pensa nos interesses, na abrangência, no alcance. Então, você pensa no público-alvo e você pensa nas idades. A temática, na verdade, ela foi feita de maneira que fosse plural e que atingisse o maior número possível dentro da nossa sociedade, do nosso público local, sociedade local. E a gente também primou para que as pautas pudessem sempre mover um embate social. Essa questão do conflito de ideias, dos o quês, mas dos pormenores, das consequências dadas a certos assuntos e desdobramentos. Então, é o quê? Mas e se fosse assim? Então, essa questão da abertura para o embate, para diversas linhas de pensamento e percepção, fazem com que as pautas produzam matérias que tenham como característica um fator multiplicador da informação. Esse embate, essa questão da multiplicação da informação em uma segunda etapa do processo, entre, por exemplo, os receptores, entre o público, faz com que enriqueça o conteúdo que almejava você ser expulso. Uma coisa também interessante é a construção das editorias da revista, que foi baseada principalmente na pluralidade dos campos de formação. Toda essa diversidade, a gente conseguiu abranger diversos campos de formação de uma maneira bem geral e bem pluralizada mesmo. O que valorizou a publicação de matérias nas mais diversas áreas de interesses diversos, como foi mencionado anteriormente. anteriormente, de maneira que elas realmente pudessem manter esse diálogo entre si. Eu acho que a gente conseguiu alcançar. Durante esse processo, a gente falou da construção de uma maneira bem geral, bem no início de tudo. A partir desse momento, quando já se tem as pautas, as editorias, todas muito bem identificadas, a gente parte para a investigação do jornalista, a elaboração da pauta em si. Cada colega ou responsáveis por determinada editoria passa a produzir uma pauta. E, a partir daí, o jornalista realiza seu planejamento de maneira preventiva. Porque a pauta é o ponto de partida para se fazer uma matéria de qualidade, identificando os assuntos, as fontes, os melhores enfoques, os melhores enquadramentos. E tem aquela questão também que vem com o início da produção da pauta, por ser prévia, que é as primeiras identificações das primeiras dificuldades que, porventura, possam ser enfrentadas. A gente tem que sempre contar com os problemas. E eles fazem parte dessa investigação jornalística. Já na pesquisa de campo, depois da pauta bem apurada, onde você passa realmente a duplo corpo a corpo ali, você passa a ir às ruas, a investigar mais profundamente as fontes em si, acontece a apuração dos dados, que passa a ser o segundo grande passo. A edição, no entanto, faz a lapidação da notícia. Então, você começa a pesquisar a informação e, com esse processo, você consegue ser o grande gatekeeper, o primeiro grande gatekeeper da informação, porque ele passa pelo filtro final do jornalista ali durante esse processo. Quando a gente fala do jornalista e a pauta, onde ele leva a cabo realmente e exercita a sua pesquisa de campo. E, já quando chega na parte da edição, acontece aquela lapidação da notícia, que é o que a gente vê em redação e edição, que é a ELI. Diria que é ali que a matéria passa por ajustes de construção textual, pelo filtro final do editor-chefe, que é uma linha editorial da revista. Então, várias matérias, editorias, artigos, reportagens, elas dialogam entre si, mas, ao mesmo tempo, elas têm uma linha, uma tendência, que não necessariamente tem que ser simplesmente ideológica. Ela também é ligada ao entendimento da editoria do que é importante se noticiar, do que é de interesse público. E, finalmente, a publicação, que é o produto definido após os vários processos de criação, de construção e criação, que é o produto final, aquele que vai a público e a versão destinada a todos vocês aí, meus queridos. Eu espero ter contribuído, tá? Eu passo a palavra para a nossa colega Emanuela. Eu acredito que o tempo está curto. Então, boa noite a todos. Emanuela, toma a palavra. Obrigado, hein? Obrigada. Boa noite. Meu nome é Emanuela Mesquita. E eu estou no último ano de jornalismo. Emanuela, eu só queria, antes que você entrasse, só um... Sim. Só um... Bem rapidinho. O pessoal está visualizando ali? Sim. Tá. Então, é ainda um esboço. Inclusive, a logomarca não vai ser bem assim, no sentido do tom. Vai ser um pouco mais forte o tom. Então, nós estamos bem, como eu já comentei, no processo inicial da diagramação. Tem coisas aqui que vão sair de outro jeito. A capa, por enquanto, está assim, mas pode ser alterada. A gente está discutindo. Pode trazer outro tema que a gente considere que toque mais o público, né? Então, esse é o processo da discussão. Aqui é uma prega. Estão mostrando a vocês a coisa no meio do caminho. Como é dinâmico? Nós fizemos a reportagem, tudo, estamos diagramando a revista, mas a decisão do que vai ser os maiores destaques está acontecendo nesse momento. É só para ter uma noção, a gente apressou um pouquinho alguma coisa, só para mostrar, né? Então, aqui uma ideia. Uma... Uma prévia. Vou diminuir um pouquinho, né? Para... Acho que fica melhor ver uma noção de conjunto. Vamos ver. Eu baixo um pouco. Esta primeira página aqui seria, em princípio, a capa. Ela deverá sofrer alguma transformação. Vamos ver. Vai depender da discussão democrática, como o pessoal falou ali. Certo? Com alguns destaques. Temos uma matéria que fala sobre o Cristo Redentor aqui, que é bem interessante. E tem uma matéria sobre parir na pandemia. A questão do parto natural, que é exatamente o que a Manuela vai comentar. tem outras questões da escola, tanto o ensino médico, o ensino fundamental, que tiveram essas novidades, né? De como reagir, como se comportar em tempos de pandemia. Tem a página de destaques, tem a página do editorial, tem o expediente que fala quem que é editor, quem é diagramador, quem é repórter, quais são as disciplinas envolvidas. Aí tem alguma matéria. Várias editorias aqui, o campo da saúde, né? Que é essa matéria que vai estar em destaque aqui, parir na pandemia, os desafios das mães em Barra do Garças. Depois, temos várias outras matérias. Então, cada editoria tem uma cor. A saúde tem azul, outras cores, economia, se não me engano, tem verde. E assim vai, né? Então, tem várias matérias de saúde. Foram as que mais foram diagramadas, foram da área da saúde. Tem da economia que tem que trabalhar. Bom, não leve tanto em consideração, é só para dizer que a coisa está acontecendo, está no meio do processo de diagramação, mas é isso, esse dinamismo todo que é produzir uma revista. Então, eu passo para a Emanuela, né? Que vai desenvolver a outra parte do trabalho. Assim que você precisar, Emanuela, pode pedir que eu exponho aqui os... essa apresentação, a sequência dela. Mas, enquanto você não precisar, pode ir comentando assim, diretamente. Sim, pode colocar no primeiro slide. Então, vamos para a parte prática, né? Vou falar um pouquinho para vocês como que foi colocar a mão na massa. Então, quando a gente vai pensar o tema da pauta, a gente tem que levar em conta a relevância pública, né? O nosso público era do Vale do Araguaio, então a gente tinha que ver pautas que interessassem ao público do Vale do Araguaio. A questão do... a escolha do tema, parir na pandemia, partiu de uma curiosidade minha e de uma vivência também. Eu tive um filho há um ano e meio atrás e eu queria ter um parto humanizado e domiciliar. Embarra do Garças não tem equipe especializada, tem várias doulas, que são mulheres que auxiliam nesse processo, mas não tem uma parteira, dizemos assim, né? Então, eu encontrei uma parteira em Iporá e ela que me auxiliou. E aí, a curiosidade era o seguinte, eu tive meu filho, não era pandemia ainda, foi em novembro de 2019, ainda não tinha estourado a pandemia. Então, eu queria saber, a minha curiosidade era saber se o parto domiciliar e natural, por ser um parto mais seguro, se ele tinha aumentado, se as mães procuravam por mais informação, porque o parto domiciliar, ele é seguro, né? por mais que a gente ouve muitos especialistas, né? Com profissionais antigos falando que não é seguro e tal, mas é um parto seguro, existe vários estudos novos, de vários artigos que falam que é seguro. Então, eu fui procurar saber como que a mídia trata esse assunto. E aí, eu fiz uma pesquisa sobre esse assunto e só achei uma matéria, em 2016, no site de Barra do Garça, né? Só existia uma matéria sobre isso. Então, é um assunto importante, porque todos os dias estão nascendo crianças e você ir para um hospital, se o seu parto é de baixo risco, você não tem necessidade de ter um parto cesárea, que é um parto que tem que ser feito no hospital, você pode ter esse parto em casa. Lógico, se a mulher quiser, né? Então, eu fui procurar saber sobre isso e é importante por isso, sabe? Porque é uma questão de saúde. E aí, eu levantei essa pauta, ela foi aceita. Então, a gente foi a campo. E nesse... Ah, pode voltar, professor. Sobre os temas de pauta, né? Nós, jornalistas, nós não somos especialistas em vários temas, mas nós temos que saber de tudo um pouco. E essa frase foi justamente o professor que falou e me marcou, né? Porque a gente tem que estar disposto a saber de tudo um pouco. Não precisamos ser especialistas, experts em nada específico, mas precisamos pesquisar sobre aquilo que nós vamos falar, né? Falar por falar. A gente tem muita gente aí já fazendo. Nós somos profissionais. Então, as entrevistas na pandemia, né? A gente não podia ter contato. As pessoas não queriam ter contato. Então, nesse momento específico, as entrevistas foram feitas por WhatsApp, e-mail, videoconferência. Então, foi uma coisa meio... Eu acho que antes da pandemia, a gente tinha uma coisa assim, com o entrevistado, mais pessoal, aquele contato olho no olho. isso é importante para o jornalista. Porque é aí que a gente pega o feeling da matéria, que a gente pensa nos caminhos que essa matéria vai seguir, né? E isso a gente não teve. Então, eu acredito que foi uma dificuldade, a disponibilidade das pessoas em responder, o tempo que a gente tinha para finalizar as matérias. Então, é uma coisa bem dinâmica. A gente tem que ir se adaptando às mudanças, né? E a conclusão da minha matéria foi o seguinte. Eu pensei em um caminho totalmente diferente. Eu fiz a pauta falando, nossa, eu acho, eu acredito que aumentou os partos humanizados domiciliares. Então, eu vou confirmar isso, né? Pelo contrário, não aumentou. Aumentou a curiosidade das pessoas, das mulheres. Elas foram procurar mais informação. Mas como a gente tem uma sociedade cesarista que não conversa sobre parto normal, que acha um absurdo, é muito dolorido, então isso não é muito falado, né? Só que nós, como jornalistas, a gente tem que estar preparados para vários outros caminhos que a nossa reportagem pode tomar. Ou seja, eu achava que, nossa, ia, os partos domiciliares tinham aumentado por questão de segurança, enfim, mas não, eles não aumentaram, porém, aumentou a procura de informação. E quando a gente se informa, as coisas começam a mudar, né? Então, é isso que eu queria falar sobre essa dinâmica do jornalismo. E é uma coisa muito gostosa, o contato do seu com o entrevistado, você sente isso, sabe? Então, é isso, quem tiver interesse de ir para a área do jornalismo, é uma coisa bem bacana, assim, era meu sonho, eu estou concluindo o curso, e é isso. Obrigada. Muito bem. Então, nós tivemos aqui a apresentação dos dois segmentos. Muito rapidamente, né? Porque é um trabalho muito intenso e extenso também. Tivemos a parte do jornalismo em seu aspecto teórico, conceitual, com o projeto e pesquisa, e tivemos também, ao mesmo tempo, a parte prática de reportagens experimentado na revista Ventos, uma produção laboratorial. Eu perguntaria para o nosso monitor se tem alguma pergunta do público, caso haja, a gente pode dedicar esse tempo que temos agora para essas respostas. Aqui, nove minutos, mais ou menos, foi o que a gente imaginou após as apresentações para isso. Olá, professor. Boa noite. Eu vi aqui pelo sistema e a gente não tem nenhuma pergunta. Ah, certo. Muito bem. Mas a gente está... Agora eu chamo os estudantes juntos. Eles estão me ouvindo bem? Perfeito, professor. Alto e claro. Sim. Correto. Bom, então, é isso. Nós... Agora, a ideia é fazer uma relação, uma conversa aqui nessas experiências sobre um ponto. é como vocês sentiram essa... Tanto um... Porque, na revista, a Rabeschi e a Larissa também participaram. E, no caso, elas também participam do projeto de pesquisa. Já aqui, o Frank e a Emanuela não participam do projeto de pesquisa. eu gostaria, agora, no bate-papo livre, como é que se sentem se quem participou apenas da parte da produção laboratorial sentiu a necessidade dos conceitos e de que o jornalismo está em permanente discussão e que o lugar de discutir aqui é na academia, é na universidade, para pensar os novos tempos, as novas tendências. Não se tem um controle sobre a realidade. Nós fazemos jornalismo a partir de princípios que se formaram historicamente, mas nós não temos um controle da realidade. Como é que a mídia vai se comportar? Como é que os profissionais vão se comportar? Como é que o público vai se comportar? E nós temos um fator muito forte nos últimos anos, na última década principalmente, cada ano, nos últimos cinco anos, no último ano, nos últimos dois anos, é um crescente impacto da presença da internet, que criou algo para nós aqui, um conceito que é importante, que é o conceito de convergência midiática. Quando, chegando na internet, se encontram várias mídias, mídias tradicionais que já estavam nas formas antigas, como o rádio, a TV, o jornal impresso e a revista impressa, esses quatro, mais tradicionais, estavam nas mídias convencionais de antes. E, com a presença da internet com esta força, estes meios convencionais, tradicionais, eles convergiram, eles migraram, basicamente, ou tiveram, passaram a estar nos dois lugares, na internet e em suas plataformas convencionais. E, nesta forma das convergências, uma revista, que é o nosso caso, quando chega na convergência midiática, quando chega na internet, ela entra no processo de convergência midiática. Nós defendemos que a revista impressa, em primeiro lugar, tem que chegar com a sua cara, com a cara impressa. e depois vai sofrendo as transformações no contato com a internet, no contato com as outras mídias que se encontram na internet e ver o que ela tem que se modificar, o que ela mantém da sua tradição de revista impressa e o que ela muda na medida em que essa convergência, os novos recursos, as novas alterações fazem. Muitas alterações estão acontecendo. Um fato muito importante é o público. Hoje, o público mudou o seu modo de acompanhar a mídia. Está nos vários canais da internet, está pulando daqui para lá, muito diferente do que era a relação antes nas mídias tradicionais. E, ao mesmo tempo, este indivíduo está na sociedade, que seria o cidadão comum em termos de informação, seria o caso o cidadão leigo neste assunto, em princípio, hoje está se sentindo um verdadeiro ser midiático. E está mesmo. Porque ele participa, assim, fortemente da publicação, do acompanhamento de informações na internet. Sim? Desculpa interromper aqui, eu vou ter que encerrar a participação porque outra sala começa daqui um minuto. Tá bom? Agradeço, né? Então, o comentário depois de outro momento. Se quiser mandar perguntas, pode mandar aqui, quem está assistindo, que a gente responde. Tá bom, senhor. Eu queria agradecer principalmente os palestrantes e todo mundo que participou. E vocês, participantes, estão livres para ir para outra sala, que a outra sala começa agora, às 7h30. Mas muito obrigado por todos vocês, pelos palestrantes e pelos participantes. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.